Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque o nosso vídeo vai envolver essa lindona aqui, rosa do deserto, eu quero te dar essa adubação com apenas uma colher pra você fazer na tua rosa do deserto, pra você que tá iniciando agora no ramo da plantação, tá feia, não cresce, não desenvolve, não floresce essa adubação pra fazer a floração da tua planta, presta atenção até o finalzinho porque hoje eu separei essa técnica bacana pra você então vem comigo verificar, mas pra você que tá chegando agora, não conhece o Victor Horta na Varanda primeiramente, esmaga no like, se inscreva e vem com a gente Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar pra você hoje pra você que tá iniciando agora no ramo da plantação da rosa do deserto, ganhou de presente ou tá cultivando e não sabe, a primeira coisa que eu quero te passar é a dica de cultivo e junto com essa adubação pra fazer a floração da tua rosa do deserto, presta atenção até o finalzinho desse vídeo das dicas e técnicas que eu quero te passar agora, tá bom? Antes da gente entrar na adubação pra gerar isso aqui, olha o tanto de flor nas minhas rosas do deserto que ainda tem, olha só, são os botãozinhos florais, olha essa minha amarela aqui perfeita, botão floral olha essa outra que eu tenho aqui também Antes da adubação é a dica de cultivo, comprou, ganhou de presente rosa do deserto é planta de sol não adianta ter essa planta cultivada na sombra porque ela não vai pra frente com o tempo vai apodrecer o caldex, você vai começar a ter uma planta feia, molenga e vai perder ela pela falta de cuidado, principalmente a folha vai começar a cair, tá bom? Então, sol, mínimo de sol, 5 a 6 horas de sol todo santo dia, tá bom? Segundo, a rosa do deserto ela não gosta de uma rega frequente, tá? Muita água, todo santo dia ela não gosta, tá bom? Ela gosta de sentir um pouquinho de sede, mas cuidado uma técnica bem bacana pra você verificar se a tua rosa do deserto precisa de água é você enficar o dedo no solo da tua rosa do deserto se sair bem seco mesmo, bem sequinho, você molha, tá? porque aí ela precisa de água, se você colocar o dedo, tirar e sair bem melado não precisa molhar, tá bom? Terceiro, rosa do deserto ela precisa ser podada pra poder crescer e desenvolver, ficar bonito ou seja, você necessita mesmo de fazer a poda na tua rosa do deserto pra ter um sucesso bem bacana, tá bom? E essa adubação que eu quero te passar agora pra ter sucesso na floração que pega 2 litros de água, preferência água sem cloro a gente vai separar esses dois adubos mais importantes que existem pra rosa do deserto o primeiro é a farinha de osso você encontra em qualquer floricultura, casa de ração, agropecuária, garden é bem baratinho, não é caro, pega ela tá bom? eu tô utilizando a farinha de osso calcinada mas você pode comprar a farinha de osso amarelinha mesmo normal, tradicional e o outro adubo que a gente vai estar utilizando é o carvão esse carvão que a gente faz churrasco, tá bom? pega um pedacinho lá de dentro da sacola bate ele no pilão, num pano, até ele ficar assim, ó depois que ele virou um pozinho, você armazena lembrando que não pode ser o carvão que tá dentro da churrasqueira tá? porque aqui ela tem sal e gordura em 12 litros de água a gente vai colocar 2 colheres bem cheias de farinha de osso e 2 colheres bem cheias de carvão triturado pronto, depois que eu coloquei a quantidade certinha aqui em 2 litros de água a gente mexe muito bem pra dissolver bem os componentes que a gente colocou tá bom? lembrando que a farinha de osso e o carvão eles tem todos os micros e macros nutrientes além de complexos e vitaminas como fósforo, potássio, carbono, matéria orgânica pra auxiliar e ajudar a rosa do deserto principalmente o sistema radicular pra ajudar o caldex no enraizamento e a nutrição das flores e folhas da melhor forma que existe sem gastar tanto dinheiro tá bom? tem tanta dor de cabeça também pega esse adubo, olha só como ele fica bem forte o que a gente faz agora? corre na nossa rosa do deserto e só faz molhar perfeitamente corre em todas as rosas do deserto que você tem Victor, eu tenho rosa do deserto mudinha pequena posso fazer aplicação? claro que pode e deve pra você já ir acostumando a tua rosinha do deserto a crescer mais rápido ficar mais bonita, desenvolver melhor principalmente já produzir a florzinha também sem contar nisso aqui, o caldex ficar mais firme, mais forte mais protegido e o resultado é isso lindas florações de rosa do deserto olha o tanto de botão floral que ainda tem pra vir, gente olha só essa minha rosa do deserto branca segue essa dica de adubação pra você ter um sucesso lindo, perfeito e não errar a partir de hoje no teu cultivo de rosa do deserto segue principalmente a dica de cultivo pra você ter um sucesso bem bacana aí na rosa do deserto tá bom? Victor Horta Navarana tá aqui pra te ajudar a primeira... ah, desculpa, gente você vai fazer essa aplicação de sete em sete dias na tua rosa do deserto tá bom? não esquece de sete em sete dias Victor Horta Navarana tá aqui pra te ajudar primeiramente pra você que chegou até aqui no finalzinho e não compartilhou já compartilha pra ajudar o nosso trabalho se inscreva e faça também parte do nosso WhatsApp com o ddd61982879416 até a próxima e um grande abraço e aí Obrigado.